E aí Vambora vambora gás Eu to em um Vamo começar hein mano Só vai devagar que os kurumas é muito rápido não Só pega a do 10 e o outro só né Vai porra Eu to de dust aí mano então lembra Vambora Rapaziada com calma pra não bater um do outro Vambora tia a gente ta indo lá pro banco mano mano Eu tenho certeza absoluta que aqui a gente vai virar e vai ter uma polícia Vai ter polícia Olha o carro O cara já se bateu lá atrás já Ninguém se bateu não mano Botaram um pneu de borracha Pode ir que da pra ver pode ir Só tira um pouquinho o pé Vamos esperar os palhaços É palhaço o pneu saiu porra Vambora 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 Ô meu deus do céu Vambora Que Tem um carro vindo atrás de mim De boa Tá fazendo escolta né Aquele carro ali tá fazendo escolta minha gás Porque ele é blindado tá ligado Então vambora Os kurumas tão clonados né Sim Tão Aí o patatiro pega e traz o carro dele mano Só seguir agora aí ó O vador Segue a reação aí Vai na pé Vambora Vira pra direita É gente tira um pouquinho o pé que a gente ta de destra Eles ta achando que eu to de Ferrari tá ligado O carro não corre mano Todo mundo depois tirando acessório óculos Relógio não tem como Relógio pode deixar Mais acessório mesmo tipo óculos Essas coisas assim pulseira se tiver Então problema do meu como foi informei O meu é a mochila Então rapaziada Quando nós chegar lá no banco Retirar tudo dos carros Não esquecer nada hein Não esquece do outro refém O outro refém tá no outro kurumas Então tem que esperar Patatiro porque você não colocou seu carro Chegando no banco central só eu falo pode crer Ó última coisa Para os carros na frente e desiste só eu falo Vambora Pode ser até eu mesmo qualquer coisa já Só vambora mano Para na frente dos carros E sai todo mundo no carro e fica parado esperando minhas ordens Ninguém fala Vambora vamos seguir o plano mano A gente ta aqui ó Eles que são os cabeça estão lá na frente A gente é um mero soldadinho ainda assim Vamos ver como é que é o plano Vou parar na frente do banco e fico esperando Sai do carro Sai do carro todo mundo Refém entra vai Um entra com o refém Tranca o seu carro Tranca o seu carro aqui Um entra com os dois reféns Um entra com os dois reféns fazendo favor Repto depois de pegar tudo pode guardar lá atrás do beco Cheiro aqui mesma coisa Vai 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 lá leva pra lá Vambora vambora Tem que ser rápido isso aqui mano Mano você deixa pra fazer isso agora velho Sai de sacanagem né mano Que que ta fazendo ai mano É que meio o seu conoce antes A gente não vai conseguir pegar o bagulho do carro né Mano a Duster ta cheiro de coisa aqui velho Vai embora mano É a Duster é a do rapaz ai né Não é Já não é comigo tio Peguei assim pro furadeiro Carro chegando Moto chegando sei lá Cadê mano Todo mundo entrar Tem coisa na Duster Vai deixa os cara coisar ai tio Vamos entrar Já peguei Acabou a Duster A Duster ta só a placa só Já peguei já Bora Um levando a Duster Um levando a Raptor E outro levando o Shiroki Só quero ver os dois Kurumas aqui Bora Caralho Desses Kurumas aqui que eu vou ajeitar eles Tá mano Você quer que eu leve a Duster pra onde? Ali pra trás do Beco ali na... Na... Tem um barzinho ali ó Eu vou seguir o carro vai Eu vou seguir Eu vou seguir aqui velho Vambora Deixar o carro aqui Acho que é em cima É em cima mano? Deixa em baixo, deixa em baixo Tem um big aqui, tem um big aqui Você tirar tudo da Duster né Tá O... O Bueno Tranca os dois carros aqui por favor Ah não Não precisa não Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vamos ver o que vai dar guys Deixa like se você acha que vai dar ruim E comenta se você acha que vai dar bom mano Vambora Eu tô louco Eu já tô... Pera aí Tá O único carro que tá aberto lá é a Duster hein Porta secundária Ô lixeiro, tá pronto aí lixeiro? Tô tô Lixeiro tá bom, tá bom Vamos iniciar, bora Inicia Esses dois aqui do meio, quem é esses dois do meio? Reféns O que que eles tão passando um pro outro aí? Comida Comida Vambora Vamos lá Só um minutinho Vambora 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 Tô com uma placa aqui e... Cinco furascerras Vambora 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 Entra aí, mano. Só com a caixa de som, velho. Ah, esses caras ali não vão sair, não. Só, sei lá, mano. Só fica ali perto deles lá, mano. Vê se tem um som lá, sei lá, mano. Não sei. Pô, você chamou a Timbalada pra vir pra cá, mano? Não, mas esses caras tem que ficar... Tem que ir, ô, esqueça. A gente tem que ficar tranquilo no assalto deles, entendeu? Ah, mas aí espera ver a polícia primeiro. A gente nem viu, mano. Pra mim esses caras estão... Esses caras nem vão querer tentar fugir com um bando de gente armado? Não, tô falando da polícia. Vamos ver a polícia primeiro, tá? Agora não vendo nem chegar no falcão. Se quiser sair entrando assim também, isso vai ser problema pra eles. Ah, isso aqui vai ter bastante corte, tá? Pra ficar dinâmico o vídeo, você já entende, né? Então, bater as paradas, tio. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver a polícia chegar logo, velho. A gente consegue chamar o corrupto pra negociar, tá ligado? Aí... Calma aí, mas esse tá muito perto da porta. Não, não. Tô falando bem baixinho. Acho que não tem como escutar, não. Se a gente conseguir chamar o corrupto pra vir pra cá... Por esse lado? Aí o bagulho vai ficar outro... Aí o bagulho vai ficar outro... Outros 500, entendeu? Não, aí esse aí, ó. Aí tá fácil. Tentei falar com ele aqui, não sei se ele vai me responder. Ele me mandou a última mensagem... Ih, três horas, velho. Mas ele é negociado? Então, ele falou aquele negocinho em banco, né? Vamos ver. Deixa ele ver aí. Quem é que tá lá embaixo fazendo as paradas lá? É, britadeira. Isso aí não tem como parar, não. Mas quem é que tá lá? Tá foda. É, o pata... O outro pai, entendeu? Pode crer, pode crer. Tem que ter cuidado daquela porra no furar o dinheiro, velho. Bicho é burro. Só dá uma olhada lá embaixo rapidão. Vamos ver como é que tá rapidão. Vamos lá embaixo, gás. Só pra dar uma olhadinha, porque eu não sei como é que é lá embaixo ainda, né, velho. Vamos ver aqui rapidão. Sai daí. Sai daí. Ixi, os caras já tão lá dentro, velho. Caralho, olha isso, velho. Cadê, mano? Cadê vocês, tio? Nossa, eles tão aqui, mano. Caralho, vai lá, mano. Vai lá, vai lá, que nem começamos a negociar ainda, tio. Trabalha direito aí. Sem furar o dinheiro aí, mano. Vou furar logo a tua grana. Mas quem tá aí furando essa porra aí, vai dar ruim, mano. Cuidado aí. Caralho, o cara tá furando a parada ali, tio. É, irmão. É assim, irmão. O doido é doido, filho. Roubou a banca, ô caralho. Ele tá roubando lá, 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 lá. Tá roubando a grana aqui, tio. Caralho, a pilha de dinheiro só tá crescendo, hein, mano. Vai lá. Aperta aí aí pra ver se eu pego alguma coisa. Fazer o quê? É, mentaliza aí aí. Oxê, mano. Você tá querendo que eu pegue dinheiro com você? Nossa, tem que ser corrupto também. É, mano. Eu tava indo lá em cima, tio. Calma. Não sei se vai pegar. Acho que a gente já pegou. Pode crer, pode crer. Tá bom, tá bom. Vai juntando aí. Vai juntando que eu vou ajudar lá em cima. Vai errar aí não, hein, irmão. Tá bom, caiu. Tá vendo, patatira aqui. Nem tá aparecendo nada pra mim. Eu tô pegando aqui. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos lá. Não deixar o cara sozinho lá, não? Não pode dar ruim, né? Que isso, mano? Nada ainda? Acho que eles tão fazendo a varredura lá fora. Ele deu um oi aqui, mas sumiu. Ele deve tá fazendo a varredura lá. Desde que não tire o nosso chá daqui, já tá bom. Gostou da bolsa nova? Tinha uma lá embaixo que peguei. É bom que a gente parece que vira Minions. Olá, senhores, negociador. Oi. Boa tarde, senhor. Pode entrar. Opa. Boa tarde. O senhor gostaria que eu entrasse? Sim, por favor. Vamos lá. Você tá entrando. Pode entrar, filho. Tem problema, não? Tranquilo. Boa tarde. Vou permanecer com as mãos pra cima, perfeito? Não, pode abaixar as mãos, filho. Pode relaxar. Fica tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo certinho, senhores? Sim, claro, senhor. Então, rapaz, vamos lá. Estamos com dois reféns aqui, certo? Sim. Eu não quero pedir nada em troca, não. Só quero a minha garantia pra minha fuga, entendeu? Não sei se o senhor viu. Tem dois carros ali, certo? Ali na frente ali. Positivo. Esses vão ser os carros das fugas, tranquilo. Você quer ir lá ver os reféns, ver os estados deles. Eu pergunto agora a pouco se eles queriam algum trato médico ou algo do tipo, mas os mesmos falando que tá muito tranquilo. Mas, enfim. Por gentileza, seria de sumir. Ele tá precisando de uma comida. Você consegue trazer um pouco de comida pra ele? O cidadão... Tem mais um aqui, né? Tem mais um aqui. Tem um, tem um. Não, vocês da pedante pode ficar aí. É, esse daqui. Esse daqui que tá dentro do círculo aí. Ah, porque eles estão dentro do círculo. Eles estão dentro do círculo. Eles fazem um ali pro negociador. Nossa, mano. Não é pra tu passar essa cal, não, tio. O cara que tá num círculo vai ser fácil eles acertar. Pra poder ajudar os senhores. Esses rapazes estão aqui. Eles aparentemente não têm... Intuição nenhuma de fazer mal aos senhores. E muito menos nós da polícia estamos aqui pra deixar os senhores são em salvos. Tudo bem com os senhores? Vocês aí de cima aí de AK, mano. Já fica a mirada aqui, hein? Não perde a visão, não. Ô, Baiana. Pelo amor de Deus, velho. O que o senhor passará por psicólogo... O que o senhor precisar e tiver necessidade, perfeito? Primeiro eu gostaria que você me falasse como é que tá o tratamento deles aqui. Tá tudo perfeito? Porra, tá fazendo entrevista de emprego com o cara, meu irmão? Não, tá tudo bem possível. Tá tudo bem. Muito bom. Agora que eu já vi como é que eles estão, vamos partir pra nossa conversa aí. Certo, certo. O que o senhor tá buscando aí? Rapaz, então, vamos lá. O que eu tô buscando é só a minha saída, entende? Os homens estão lá trabalhando fortemente pra poder retirar o dinheiro do cofre e logo quando a gente retirar o dinheiro do cofre, eu irei liberar um refém pro senhor, tranquilo, como garantia minha, que eu não vou fazer nada de ruim com o outro. E o senhor, eu espero que você me dê a garantia, tranquilo, que o senhor também não faça nada. O segundo refém, ele vai entrar dentro do carro, ele vai descer um quarteirão ali pra frente, tranquilo. Ele vai se jogar do carro, tranquilo. E aí, isso já dá início à fuga, tranquilo? Uma coisa que é inegociável é a vida, tanto a dos cidadãos como a dos senhores. Porra, eles falam pra caralho, mano. Esse cara fala aí, mano, na real, eu tô paciente de ficar ouvindo, não, tio. Que bom que o senhor... Vamos lá embaixo lá ver como é que tá o andamento. Fica esperto com essa arma aí, mano. Fico olhando aí. Mano, eu vou lá pra baixo, porque eu acho que tá faltando uma. Pera aí. Já pegou o dinheiro todo lá? Peguei um milhão dos em sessenta só. E o outro? Oi? Você que pegou tudo ou o outro também tá pegando? Não, já pegou tudo já. Ah, então já tá tudo de boa, já. Já tá preparado pra sair. Ah, então tá tranquilo. Nossa, viado. Ele escurou, mano. Na moral, viado. O cara vai chorar muito, mano. Sério, escurou, mano? Então demorou. Não para, viado. Não fura o pneu, tá ligado? Nossa. Eu dei um monte de tiro de Akai e de Embel lá. Não fura o pneu, mano. Então vambora, tio. Vamo, vamo. Você já passou a carro pra ele que o dinheiro já tá tudo com você? Que que é? Tá aparecendo aqui pra pegar, mas não pega, tá ligado? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Não, não vai, não vai, não vai. É, eu tentei aquela hora pegar, mas não deu não. Vambora, já consegui pegar a grana toda, hein, mano. Pega isso aqui se você quiser. Que que é isso? É serra, furadeira que sobrou. É, é melhor pegar pra guardar, velho. Eu comprei tudo, muito. Os caras tão falando que tava faltando, né? Aí eu comprei. Aí, galera, já conseguiu pegar o dinheiro todo lá embaixo, mano. Agora é só a gente vazar daqui, velho. Vamos hackear aqui. Deixa eu mexer aqui. Pegar aqui a grana. Tranquilamente. Até estão negociando ali ainda, mano. É muito blá, 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 blu, blu, blu. E a bala não vai comer, não. Tomara que não, tio. Ó, o palhaço aqui por trás, ó. Tomar porrada não sai. Beleza. É preso igual um palhaço com a Ferrari. E agora tá... Os caras que estavam pedindo aqui, mano. Os caras que estavam pedindo aqui, mano. Os caras que estavam pedindo aqui na câmera. Ah, cabra. Você tá usando câmera, cara? Você é burro, mano? Você tá fazendo o que, mano? Eu vou dar um papo ali, mano. Aquele policial ali puxar arma, velho. É uma bala só, hein, velho. Você tá ligado que a minha mira é melhor que a sua, né? É, com certeza. Só que você é meio palhaço, tá ligado? Mas tá de boa. Quer M4 aqui também, não? Não, de pistola eu tô de boa. Dou 4HS ali com uma bala. Tô ligado, tô ligado. Então você é um snipão, então, americano e tal. Ah, não é sniper. Sniper usa sniper, eu uso sua pistola. Pistola americana. Ô, mano, eu sou. Aí, ô, irmão. Aí, os caras vão ficar conversando ali, mas vão lançar um livro, velho. É, é. Tô de palhaçada, hein, mano. Tá, gente. Então, mas aquele Kuruma vai caber todo mundo nosso e com os refém ainda? Vai, vai. É oito. Dois Kuruma, oito vaga. Mas também oito, também. Aí, os refém. É, é. Isso aí. Caralho, vocês fizeram a matemática errado? Vai faltar uma vaga só no carro. Mas eu acho que eles vão em outro carro. Nossa, mano. Só tem dois carros ali, tio. Eu não vou correr, não, mano. Então, você já fica esperto, filho. Você vai entrar rápido no carro, que alguém vai ficar pra trás. Nossa, velho. Os caras fizeram o cálculo errado, mano. Meu Deus do céu, velho. Impossível, velho. Tomara que isso não dê certo. Impossível o cálculo errado aí, mano. Nove cabeças, oito vagas. Como é? Nove cabeças, oito vagas. A gente tá em nove aqui? Um refém, né? Tem um cara no colô de lixo, que tá lá e um refém superado. É, mano. Tô falando que o cálculo tá errado, tio? Eu acho que tá certo. Tá certo, tá certo. Se o palhaço tá falando que tá errado, tá errado. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos ver o que tá dando aí. Fica aí, esperto. Sim, pode falar. A gente pode fazer o seguinte. A gente faz a liberação. O dinheiro já foi todo recolhido, hein? Já, já recolheu todo o dinheiro, já? Já. Já, já. Então, pode juntar todo mundo aqui no hall principal aqui, que a gente já vai fazer a liberação no primeiro. Ô, vocês dois aí. Os dois aí. Fica parado aí, irmão. Não, 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 não. Não libera as portas não, pô. Vocês podem... Tá todo mundo aqui. As duas portas lá em cima e aqui no... E a gente depois você volta e a gente faz aquilo que o senhor... Certo. Que isso aí, que isso aí, que isso aí? Que que foi isso aí? Vamos ali fora ali que eu vou conferir se meus carros ainda estão estáveis ali. Levanta a mão aí, senhor. Bota a mão pra cima, vai. Levanta a mão aí até pra gente checar isso aí. Bota a mão na cabeça. Cabeça. Bota a mão na cabeça. Calma, tranquilo. Tranquilo, não, tranquilo. Só vamos checar aí se os carros estão todos certos. Ah, tem que ver o carro, velho. Aparentemente o águia caiu. Ah, o águia caiu. Eu recebi aqui no meu ponto aparentemente o águia caiu. Águia caiu, aparentemente. Não acredito. Tem dois aqui. Nem, foda-se. Checa, checa, checa. Não quero ir pro policial, não. É, caiu o águia. Fala pro policial aí, ô, faz um. Tudo bem? Vou pegar meu rádio aqui. O senhor está aí. Eu estou desligando. Você quer ver o que deu pra esse o águia? Nossa, o águia caiu, velho. Pô, se o águia caiu, aí está a maré de sorte. Nossa, mano, o águia... Não pode vir outro, não. Acho que não. Meu Deus, minha vida está na mão desse ônibus. Pô, Guiano, eu estou falando para o senhor, está vendo? Vai ter que ver ali, pô. Você pode ficar tranquilo. Então, senhor, o caçador caiu? Caiu a asa dele? A situação complicou ali. Então, senhor, agora o que eu te falo. Eu tenho experiência e uma coisa que eu acabei de aprender agora. Eu sou vidente. Realmente. Claro. É, realmente, essa nem eu esperava ser. Acho que o senhor falando aí que o águia poderia cair, acho que você estava... Botou o bração, não é? É isso aí que dá. Tranquilo, senhor. Mas, enfim. Vamos embora, tio. Continua o plano, irmão. Vamos, mano. Tem que vazar isso. Aproveita isso, velho. Vamos. Eu saio. Pode sair com o reféns. A gente tem que aproveitar isso aí, mano. Vamos rápido aí, filho. Porra, fica ali, irmão. Lelo, lero, mano. Parece que está novela, caralho. Eu peço aí sete minutinhos aí para a saída dele, após a saída dele. E eu volto aqui para a nossa negociação. Sete minutos, está me tirando, irmão. Pô, pode ir um... Quem que vai... Quem vai ser o candidato? Unis, Unis, Salameminha, já foi. Senhoras, ele está nascendo. Pode ir tranquilo. Cuidado agora para o plano de uma viatura, senhor. Tá, vamos deixar claro ali. Já sabe quantos tem arma e quantos tem pistola. Porque ninguém guardou a pistola. Pô, mano. Nós temos que aproveitar que está sem águia, mano. Não falar para ele buscar ela. Reúne todo mundo. Reúne todo mundo. Mano, não deixe as portas... Reúne todo mundo. P2 vai, também. Vem, 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 vem. Presta atenção. Fica em volta do refém. Entra todo mundo aqui. P2 vai, também. Nossa senhora, chega a polícia, mano. Você é tortado. Ô, seu refém. Tudo bem? Oi, tudo bem. Eu não gosto de chegar no código complexo B num banco central, certo? Mas se o código complexo B acho que vai ser necessário agora. O senhor vai ser envolvido por quatro... Cinco pessoas com arma na sua cabeça. Pelo seguinte motivo. Tiraram nossos veículos do local. Há um blindado no local. Tranquilo? Um blindado da polícia mirando na nossa cara. Tranquilo? Nossa. Peço desculpa do senhor. Espero que o senhor não tenha problemas urinários ou fecais. Tranquilo? E que não aumente sua pressão ou diminua. Tranquilo? Só vai ser... Infelizmente, você só vai pra vala se o policial não colaborar. Tranquilo? Todo mundo mirando na porra da cabeça do refém. Bora. Todo mundo. Todo mundo. Caralho, é sério? Que tiraram os carros? Tomar cuidado pra não atirar, hein? Ah, tirou os carros, não vai seguir com o Kuruma. Vambora, vambora. Vamos ver o que vai dar isso aqui, galera. Olha mesmo. Não, não, não. Fica aí. Fica aí no meio aí. Fica aí no meio aí. Todo mundo mirando na cabeça do refém. Mas entendi. Tirou os Kuruma na velha do quê? Não tiraram. Tiraram tentando zoar com a nossa cara. Tentando zoar com a nossa cara. Só que ele é muito bem assim que funciona, não. E por que que liberou o refém, mano? É um idiota, porra. Puta que pariu. Fica mais pro canto aí. Que ele vai tomar um susto na hora que ele entrar. Vem aqui. Mirando na cabeça dele. Pra ele ter um choque de pressão e não saber o que falar na hora. Vem pra cá, vem pra cá, ô refém. Vem pra cá, mano. Vai pro meio aqui. Fica aí, fica aí. Desliga essa lanterna, hein? Não, liga todo mundo na lanterna, hein? Vai ter que voltar, mas pegaram os Kuruma, mano. Pegaram os Kuruma, tio. Nossa, tô doido pra coçar o dedo nesse cara, velho. Nesse momento que é a hora de chamar o jornal, velho. Ninguém tem o número do jornal aí, não. Opa, senhores, entrando... Olha, mirando a cabeça do cara, velho. Vambora, tio. Vambora, mano. Vai, senão o refém já era. Se tiver algum código pra confirmar isso daí, você pode confirmar o código aí, tudo bem? Pode, pode, filho. Pode somar, pode baixar o braço aí. Só uma coisinha. Se eu... Pode sair da sua frente, a gente olha pra ver se não tem nada lá. Só... Ó, acho que estão querendo entrevistar. Pode abrir a entrevista. É, só uma coisinha, lembrando. É, se eu tiver algum código... Vem jornal lá. Nada contra os senhores, tá bom? Eu não sei se é a mente dos senhores chegaram nesse patamar, mas assim, se o senhor tiver algum código pra confirmar isso, aí o senhor já fala o seu código aí, tudo bem? E vamos lá, fora lá que eu acho que tem alguma pessoa querendo entrevistar a gente aí. Como assim, algum código? Bom, volta a posição aí, vai pra P2. Posição, pode deixar uma posição. O refém, pode ir ali pro meio de novo. Fica com a arma na cabeça dele aí. Fica com a arma na cabeça dele. Fica, ô Tongão. Fica aí com o refém aí, você. Reza, irmão. Reza, hein. A sua vida tá na mão daqueles cabaços que derrubaram o L, hein, irmão. É, então eu tô... Vou até fazer um testamento então logo. Exatamente. Pra ver que você tá aqui, passa tudo pro meu nome, tiozão. Ouvi que você tá no banco, colocar o certinho. A caneta na sua frente aí. Deixar meus duzentos reais para o assaltante. É, isso aí, isso aí, mano. Dá pra comprar um tênis novo. O outro refém já foi embora, já? O outro refém já deve estar em casa dormindo, velho. Era parceiro seu? Era, não. De boa. Pode ir, crente. Deixou pra trás, bonita. Nem pensou duas vezes. Pois é. Parceirão, irmão. Vamos achar tranquilo. Quem é que tá olhando a secundária? Mas eu não tô com paciência, mano. Tô doido pra coçar o dedo com essa arma aqui, velho. Passa em mim, não, cara. Passa lá neles. Não sei, cara. Tá mais fácil aqui, velho. Tá não, ó. Me abaixei. Não sei não, hein, mano. Tomara. Tomara que a gente saia daqui sem uma bala, velho. Não, se Deus quiser. Vai ter violência nenhuma. Como o camão aquele que o senhor lá falou. Tomara, né, mano. Tomara, tio. Porque qualquer coisa que acontecer, você vai ser o escudo, tá ligado? Não vai ter outro não. Você tá escutado aí, Augustinho? Tá vendo? Tá tranquilo aqui. Mora onde, tiozão? Eu não tenho nem casa ainda, cara. Cheguei na cidade hoje. Fui numa fazendinha lá pra arrumar uma graninha pra todo lugar pra ficar. E aí fui raptado, né? Pode crer. Ainda bem que você teve uma boa vinda, né, velho. Já tá sentindo o peso aí, já... Da próxima vez já tá treinado, tá ligado? Que é. Que é. Pode crer, pode crer. Cadê, mano? Os caras, tio. O cara vai ficar dando entrevista, mano. Meu pai. Cuidado aí, ator da Globo. É... 8156. É... Repórter vai tá indo aí. Refém na frente, fazendo favor. Vem cá, refém. Sai aí. Pode sair, vai. Mão na cabeça. Mão na cabeça, vai. Vai andando ali na frente da porta, vai. Devagarzinho, devagarzinho. Isso, vai. Devagarzinho, devagarzinho. Fica de frente. Ali no meizinho ali, no círculo. Fica no círculo. Fica parado aí. Agacha, agacha. Pode vir aqui, filho. Pode abaixar essa mão. Por que ele tá de mão levantada, gente? Não, é o tio, irmão. Ninguém tá vendo que tá lá fora, não. Abaixa essa mão aí. Vai, pode vir. Sai aqui, filho. Já tá na entrada aqui, já tá na entrada. Pode vir aqui. Eu acho que a gente tem que saber o que tem lá fora, né, mano? O cara tá levando um refém, mano. Como é que... Que bagulho é esse que esse cara tá fazendo, mano? O cara levou refém lá pra fora, mano. E o que a gente tá fazendo aqui, velho? Ixi. O cara é louco. Não. Foi ele que pediu. Para. Agora que eu vi que é repórter, já. Ele pediu pra levar o refém lá fora pra levar pro repórter as ideias. Meu Deus. É o quê? Ele tá achando que isso aqui é reality show, essa porra? Como é que tá sendo pro senhor aí? Tá pensando bem a vida do senhor aí? Sim, mas o que eu achei o absurdo foi o helicóptero, né? Eu acho que isso daí foi um amadorismo assim que eu não esperava da polícia nessa cidade. Como assim, doutor? Como esperava? O helicóptero caiu. É... Deixa eu explicar. Porra, aí tá virando, tirando o foco da parada, velho. Meu pai do céu, velho. Puta que pariu. Eu tô falando, velho. É uns caras, porra, velho. Ó, quem é essa ideia de jirico pra dar entrevista, irmão? Porra, aí quebra, hein, velho. Nem você é tão burro, mano. Eu vou tomar de interamento nessa parte da polícia. Que sacanagem, mano. Tranquilo. Pode mandar uma mensagem pra você. Não precisa de mensagem não, que eu tenho certeza que eu vou falar com ele. Vou falar com ele. Vou falar com ele pessoalmente. Não precisa de mensagem, não. Tenho certeza que eu vou ver ele e vou falar com ele pessoalmente. Não tô acreditando que esse cara tá fazendo isso, não, velho. Se esse refém corre lá fora, acabou. Acabou a ação. A gente se ferra, tá ligado? Te deram o que pra comer. Caiu ele logo, treino. Puta merda, velho. Vai enrolando aí. Dando plano pros policiais pegarem os caras aí. Você tá dando aula aí, mano, de burrice? Pô, tá chato aí, moleque. Tirei tá na porra aí, mano. Caralho, mano. Que porra de ideia é essa, mano? Dá entrevista, caralho. É, daqui a pouco ia morrer todo mundo lá. Não, o cara sai correndo lá fora e acabou, mano. Ele vai dar tiro com a mão lá. Com a mão, né, pai? Ah, com a mão. Meu pai do céu, velho. Se o cara falar pra mim que isso aí tá no plano, mano, até que vai. Mas porra, é impossível em cima da hora fazer essa merda, hein, velho. Talvez ele contratou pra mostrar, mas sei lá, velho. É muito arriscado tirar o refém daqui de dentro. Muito arriscado. O cara corre e já era, velho. Tranquilo, tranquilo. Só uma coisa. Não adianta colocar spike porque pneu é blindado, tá bom? Enfim. Tô esquisito, cadê tu? Tô indo no meio. Vem aqui, vem aqui. Pergunta uma coisa. Você conhece a AK? Sim, sim. Ah, mano. Não, AK. Conhece? Sim, conheço. Você quer fazer a piada que eu fiz? Na cabeça do meu... Nossa ideia. Isso aqui, pô. Como combinado, não tem. Porém, se tiver, senhores, retirem a spike. Se tiver. Certo. Ele vai ficar ali, lá atrás, lá e eu sou no seu guarda, tudo bem? Perfeito. Qual sua criança? Oi, meu QRA? Isso. Agente administrativo Petros. Depois eu vou sequestrar um charmoso. Fala aí, irmão. Tá cagado ainda não, né? Não, graças a Deus, essa cueca aqui é bem grossa. Entendi. Volta aqui, volta aqui, ó. Não, tem um problema. O cara ali é o único que tem uma bolsa da polícia, velho. É fácil de identificar ele, hein? Todo mundo tá com a mesma bolsa. Só ele que não, velho. Vamos ver, Fê. Vem na cara que eles vão atirar em nós. Vai entrar famoso, hein? Espera que eu consiga... Ô, paizão, paizão, deixa eu te perguntar. Pode ser eu e você no P1? Pra gente já entrar certo. Você não sabe o caminho, Fê. Do... Do... Como não? Você sabe o caminho todo? Da galeria C. Tá, sabe que a gente vai fazer algumas alterações aqui agora, porque eu tô... Eu mapeei as viaturas. A gente não vai... É, mas enfim, Fê. Boa sorte aí na sua vida aí, tranquilo na sua caminhada. Espero que dê tudo certo o senhor aí. Amém. E é aquilo, rapaz. Seja o que Deus quiser, né? Vem aqui, tá? De aqui, ô, filho. Lembra que ele é o único que tem a bolsa diferente, hein? Ele é o único que tem a bolsa diferente, hein? O que vai dar agora? Quando a gente tem nem FNAF? O que vai dar aí agora? O que nós vamos fazer? Eu não sei, mano. O cara atualiza os planos toda hora e não fala pra nós? Tá na cabeça dele, velho. Deixa ele lá. Na hora que a gente for pra corrente, corre. Caminhão de lixo, tá ouvindo? Tô sim, tô, né? Escuta. Viu alguma movimentação de polícia aí? Cara, até agora nada aqui não. Eu peço pra que os senhores apenas saiam quando nós chegarmos lá, porque eu irei avisar os senhores com brevidade. A gente vai ficar dentro do carro parado, senhor. Porque, não sei se, senhor, as viaturas podem muito bem voltar, tem pegos próximos aos bancos que elas podem estar escondidas. Não, senhores, não, não, ninguém irá voltar. Tem minha palavra. Não terá nada aqui. Vamos lá, então. Fica no carro de boa. Sua palavra não vale nada, irmão. Vamos embora, tio. Eu e o cidadão, a gente já possa estar lá dentro do blindado, perfeito? É pra segurança dele. Tudo bem? Ele é onde que tá com a mochila preta? Pode passar. Ô, paizão, você vai lá pra ele que eu vou te seguindo. Mas eu sei, mais ou menos. Não apareçam por lá, porque foi um combinado. Tranquilo. Como vai ser? Vamos lá, senhor. A gente já vai entrar no carro. Mira na cabeça, mira na cabeça. Por gentileza, só o cidadão. Por gentileza, como combinado. Sim, sim. Não cabe nem aqui na porta aqui. O trefém tá, o outro carro tá ali, né? Foi ideia, mano. Senhor Deus. Olha o plano, hein? Olha o plano, hein? O piloto já corre e não tem onde. Não tô entendendo nada. Já fica o outro perto do carro. Vai, vai. Sai todo mundo, sai todo mundo. Bora. Entra. Vai na frente, vai na frente. Cinto, cinto, cinto. Bora, bora. Vai, 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 mano. Vai, vai, vai. Vai de cá, vai de cá, vai de cá. Entra, caralho. Meu Deus do céu, velho. Vai na frente, hein? Bota o centro. Sim, já tá de cima. Tão me tirando aí, eu ia entrar no bagulho. Têm me tirado. Calçada, calçada, calçada. Calçada, calçada. Vambora, vambora, tio. Vambora. Olha, guys. Eu não sei se ele tá batendo de verdade. Eu não sei. Eu só sei que... Só sei que eu tô dentro do carro aqui, mano. E agora eu tô na mão dele, assim. Eu não sei se aquele negócio de jornal era plano. Mas a gente tá metendo um pedra ali, velho, com o dinheiro. Vamos ver que isso vai dar certo. O cheiro, tá pronto? Tô aqui, tô aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver por onde que eles vão passar agora. A gente tá no banco agora. A gente vai passar por algum lugar, mano. A gente vai dar certo pra algum lugar. Dessa vez eu não fiz o plano não, tá ligado? O planejamento desse banco. Vamos ver por onde que eles vão passar. Vamos ver, vamos ver. Tanto de novo. Meia volta. Cuidado com o desnível. Só manter a calma, rapaziada. Bora, vambora. Então, hoje. Então, hoje. Ele cheiro aqui. Entrando. Cuidado aqui. Beleza, só a porta. Meu Deus do céu. Gai, isso aqui é lag, é lag, é lag, ó. É lag, é lag. Nossa, hoje eu nem senti a caída. Meu Deus, velho. Cuidado aqui, hein. Tem quilômetro. Meu Deus, mano. Gai, isso aqui é lag, mano. Só releva isso, tá? Ele não tá batendo, velho. Ele não tá batendo. Ele tá indo certinho. Não sei nem se você caiu uma pasta por aqui, né? Vai lá, vai lá. Só segue o plano dos caras. Tá porra, velho. Pô, parece ser um tattoo essa porra, mano. Que isso, velho. Eu não vou falar dentro do jogo pra não tirar o foco dos caras. Carro de lixo. Fecha, fecha, fecha. Carro de lixo, pô. Entra no carro. Entra no carro de trás aqui. Eu tranco o caminhão. Do outro lado, do outro lado. Onde é? Onde é? Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado, do outro lado. Do outro lado, pô. Agora, deixou o caminhão de lixo fechando lá. Eu quero a distância de praticamente um trem. Pelo seguinte motivo. Teve policial que saiu vivo da ultima ação. Entendeu? Então, consequentemente, a chance de poder ter um... um... uma viatura aqui é grande. Ok. Vou ver, velho. Fica um pouco mais pra trás. Vou ver, vou ver. Você sabe o caminho correto, né? Vou ficar no radinho direto aqui. Você ficou no radinho aí, Tati. É, problema de visão. Problema de visão. Fica tranquilo. Aqui o que mais vai ter é problema de visão, mano. Minha visão tá de boa, tiozão. Só não tá o piloto. Só o piloto que não tá certo. Até agora nada. Vai lá, mano. Você não tá batendo nem uma vez ainda, velho. Nunca vi isso. Vai lá. Vai, vai, vai. Continua, continua. Continua, mano. Você não bateu nem uma vez ainda, velho. Eu não sei nem o que é bater, tio. Vai. Até agora nada. Vambora, vambora. Vem, não tem um trem, nada. Você viu um trem aqui? Quebrou pra nós, hein, velho. Você viu um trem aqui? Cara, tá parecendo um filme, hein, guys. Essa versão do filme. Deixa like, hein, mano. Vambora, vambora, vambora. Eita porra. Até agora nada. Vai, vai, garoto. Vai, garoto. Vai, sabe que você dirige bem. Vai, vai, vai. Vai, vai, garoto. Bicho tá batendo. Mas que nem. Eita porra. Agora nada. Tá muito na frente, já. Vai, tá lá na frente. Eu vi. Pode ir. Pode ir que tá safe. Tá vendo lá. Até agora nada. Direita, né, gente? Tanto faz. Isso, isso. Tá no mesmo lugar aqui. É, tá direita. Aqui vai ser o mesmo lugar. Caralho, mano. Ele tá passando por debaixo da cidade, guys. Até agora nada. Até agora não custou nada. Vamos embora. Nada, nada. Tá tudo em dia. Vai lá. Não deu uma manhã. Agora nada. Não é mesmo bati nada. Eu tô ligado. Por isso que a gente tá falando. Não, mas é algo que a gente tá falando. Caralho. Tá estranhando essa porra que você não bate? É. Estamos estranhando. Nossa, ele nunca bateu. Nunca bateu. Continua. Vamos. Agora nada. Porque ele é um piloto, ele não tá batendo em nada. Só que quem tá de passageiro e tal, por causa do lag, faz que ele tá quebrando tudo, mano. Vamos embora, vamos embora. Fuga tá boa, fuga tá boa, mano. Eu estou no helicóptero. Helicóptero. Bora, bora, bora. Acelera, acelera. Helicóptero? Não tô vendo, não. Eu não vejo helicóptero, não, tio. Esse cara tá com o olho pão, hein. Você viu o helicóptero? A outra esquerda, velho. Trem, trem. Bora, atenção. Que isso, mano. Nossa, a gente vai ficar seguindo o trem, velho. Isso tava no plano? Cuidado, pera aí. Calma que esse trem aqui não tá muito bom, não. Mano, eu tô tranquilando alguém aqui, velho. Fica afastado, afasta, afasta. Algum de nós buzidou aí? Não, esse é o trem. Fica tranquilo. Eu acho que eu tinha ouvido barulho diferente. Meu Deus do céu, esse trem, cara. Trem com um maquinista. Passa aí, passa aí, passa aí. Boa, boa, boa. Bora, bora. Tá indo de boa, tá indo de boa. Tirei, entra aqui na ponte. Caralho, mano. Os caras memorizaram isso tudo, tio. Impossível. Aí você passou na frente do cara que sabe o caminho, caralho. Eu sei onde é, eu sei onde é. Meu pai do céu, mano. Só seguir linha do trem. Primeiro à direita, na bifurcação. Segunda à esquerda, na bifurcação. Tem bifurcação, mano. Ah, por causa dele, tô maior. Caralho, velho. É, mano. Tem alguns pesados aqui atrás. Acabassem batendo, velho. É eu que sou gordão. Nossa, tem três aqui dentro do cara. É diferente. Eu peço 210 quilos, saiu. Porra, bicho. Porra, bicho. Tem um ser humano diferenciado aqui dentro. Você acha que eu fiquei no caminhão de lixo por quê? É, por que jeito, ó. É mais pesado. É, mas o cara tá meio torto do lado, né, mano? É, calma aí, rapaziada. Vai devagar, mano. Não precisa ser fulbar, não. Devagar, devagar. Estamos tranquilos. Caralho, mano. Não vou cortar, não, guys. Vocês vão ver tudo, mano. É um reláquio, hein. Pelo amor de Deus. Como é que relaxa isso aqui, mano? É, tem como relaxar isso também. Cuidado com o trilho. E o meu que eu tô dirigindo. O que? Tá doido. Seu erro é três vidas aqui. Exatamente, tio. Então foca aí, irmão. Então foca. Para de conversar e dirige. Só olha pra frente aí, tio. Nossa, a visão do cara de primeira pessoa nesse carro, velho. Que isso. Os caras aqui atrás, aqui, tudo mascarado, pá. Eu tô com um pressentimento que nós vamos chegar na favela e vai ter o Hélio lá. Quer apontar? Agora é o seguinte. Medida provisória. Pode crer? Por que vocês deixaram essa porra vermelha? A gente vai cair pra estrada. É fácil, chama atenção. É, chama atenção pra nós, né? É pra ele saber quem a gente é. Caralho, que medida provisória esse aqui. Esse aqui virou o que? Mas política? Medida provisória? Minha mãe do céu. Pelo menos tá dando certo até agora, velho. Boa, boa, boa. Meu Deus, mano. Não tava ter voltado, não. Não tem problema. Tá safe, tá safe, tá dando certo, mano. Boa, garoto, boa, boa. Tá dirigindo bem, foca, foca, foca. Eu não sei por que se botaram vermelho na bola do carro ainda, mas vai indo. O cara tá brigado até agora com vermelho, velho. É porque os caras estão pela alguém, aí o sangue se cavou pro vermelho. Ah, entendi. É, mas não tem como. Olha só esse cara ali do outro lado, você viu, né? Vamos roubar, vamos roubar ele. Só foca em dirigir aí, motorista. Foca em nós não, vai lá. É, deixa eu ver que tá brincando aqui. Ficou fazendo graça aí, velho? Não, tô fazendo graça pra você relaxar um pouquinho, mano. Foca aí. Só pra descontrair um bocadinho. Só pra descontrair. Tô vendo que tá meio durão aí no volante. Ah, não. O cara tá achando que é trem, porra. Vai, tio. Caralho. Quem tá no banco traseiro aqui? Eu. Você é o fim, bicho. Ah, puxei o cena. Vamos lá, vamos lá. Deixa o cara tossar pra agora, vai. Aqui é a parte mais perigosa que tem. Verdade. Muito leão. Muito o quê? Leão. Muito leão, velho. Tem a onça pitula aqui, né? Diminui. Diminui, diminui. O que é isso, velho? O que é isso? Eita, porra. O que ele falou? Fica aí, fica aí. Helicóptero. 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 Vale, bora. Eu acho que é o L da remortagem que ela acha. Bora, mano. Vambora, velho. Mas eles não podem fazer isso. Pode ir, pode ir. O que é que eles estão fazendo, Patrícia? Não sabe o que é que eles estão fazendo. Deixa os caras. Os caras tem plano. Vai, continua. Presta atenção. Olha o L. Olha o L. Olha o L. Cabe a esquina. Nossa, tiozão. Vou ficar só olhando aqui o L. O que é que é isso? Não dá pra identificar ainda. Não precisa da reportagem de mim, né? Não. Não vejo nenhum alô de polícia no helicóptero. Também não. Pode ficar tranquilo. Você é da polícia. Polícia Federal é o nome. Conhece? Ah, mas eu não vejo nenhum. Porque ele é mais vizinho, esse helicóptero. É óbvio que é da polícia. Rodando pra lá e volta pra cá. Vai ficar rodando pra lá e pra cá, tiozão? Mano, não. Vamos voltar pro mesmo lugar, esse cara aí. Fodeu. Vamos confiar. Vamos confiar. Bola, que ele põe isso perto aqui, ó. Deve ter cara lá na favela. Deve ter cara lá na favela, velho. Os caras devem saber o que é que é. Não, a gente tava de lá. Também carro vermelho. Deve ser muito difícil de saber que é nóis. Bem que o Esquisito falou. É muito difícil de causa da cor do carro. Que porra aí, velho. O bagulho não se entrar pra dentro da favela, se os caras brotarem lá não é mata. Simples. É, exatamente. Se tocar dentro da favela. É, se não, se intoca dentro da favela, se os caras brotarem lá. Manda isso no rádio, manda isso no rádio. Tá indo pra favela? Tem que defender, velho. Não. Não, ele tá indo pra favela não. Deixa ele, tem plano. Plano é ele, mano. Deixa ele fazer. Ele perdeu nós, é isso mesmo? Não, não. Ele tá ali atrás. Ele tá ali atrás. Brota, minha esquia. Já é pra gente ficar ali pertinho, pra gente ser preso já, entendeu? É, na próxima esquerda. É ali, ali, ali. Ali, ali. Olha só, minha mente, minha mente. Pelo amor de Deus. Tá dando o tiro, tá dando o tiro. Que isso, velho? Fogue em nós, tire em nós. Perdi, perdi eles. Não, continua, continua, continua. Um pouquinho devagar aí, que isso é muito rápido. Tá, pode ir, pode ir, pode ir. Mano, acho que não vai dar pra fogo dar fogo de polícia, de equipamento não. Nossa, não pode dar um tiro no piloto do L, não? Não, dá, a gente tá dando blindado. Onde ele põe? Na esquerda, esquerda. Na esquerda, esquerda, reto, reto, reto. Ô, meu grau, dá minha volta, dá minha volta e vai pra favela. Volta, 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 volta. Marca aí a favela, ó, quem tá de copilão. Tá, tá, tá. Polícia tá atrás de nós já, mano. Ô, nós vai tirar aí. Polícia, polícia. Polícia? É, PF, PF, carro de PF tá aqui atrás de nós. Marca a favela aí, Gil. Marca a favela aí. Tenta despistar isso daí, tenta despistar isso daí que é bobo. Tenta despistar isso daí. Aí depois nós vamos pra lá. Só não tomba, não tomba. A gente não tem que tomar em uma hora, velho. O risco, velho. Os caras tão tirando nós. Blindado, blindado, blindado. Tem blindado aqui, caralho. Pô, mas tá como uma porra de um Kuroma. Você não viu o carro tem aqui. Só despista, só despista. Fica calmo. Ele não viu o carro que tem aqui. Eu vi, tio. Não, ele lá falando. Ah, ele não viu. Mano, é fácil despistar esses caras, velho. Só se você calmar. O mano, tira o tempo todo. Eles estão atirando pra tentar... Tá, mas esse carro aqui é blindado. Pode ir de boa, pode ir de boa. É blindado. Pode ficar tranquilo. Nossa, mano. Olha a fuga, velho. Vai, vai, avonta, avonta. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, para a água, para a água. Vai, vai. Maraço. Vai descer esse helicóptero realmente. Gente capotou aí. Que? A rodovia eles são mais rápido. Gente capotou. Aí. Show. Vai pra favela vocês aí. Vai pra favela vocês aí. Vai pra favela. Vai pra favela. Não, vai pra favela. Vai pra favela. Vai pra favela. Vai pra favela. Olha o seguinte. Não, não, vai pra favela. Vai pra favela. Vai pra favela. Tá, mas você conseguiu sumir, né? Só vai que a polícia perdeu você. Vai, vai, vai. Vai que ela já deu bobeira. Vai, vai, vai. Corre, responde. Os helicópteros vieram passar no chão, né? Mas beleza, beleza. Não tem problema não. Vai, vai, vai. Eles não estão falando pra... Continua, continua. Vai, vai, vai. Me perdi, cadê o Odeide aqui? Continua. Filho, desce a montanha pra direita. Você lembra lá onde a gente estava? Naquele bagulho lá? Lá. Isso aí eu já não lembro. O blindado tem que tomar cuidado pra ele no toque, hein, velho? Olha, precisa de ganhar vantagem. Olha, eles pousaram lá. O blindado, blindado, blindado. Ih, o blindado ali, velho. Vai pro túnel, vai pro túnel. O jet ski? Nossa, é muito duro. Pode ir blindado de pé na água e começar a nadar. Entra pra dentro da favela, entra pra dentro da favela. Não, o blindado vai entrar dentro da favela, mano. Será? Mas ele não vai saber que não vão estar lá, velho. O faça dela é sucesso. Vambora. Vai pra favela, vai. Vai, vai, vai. Vai pra favela, ele não... Vai colar na gente. Fala que a gente tá indo. Fala que a gente tá indo. Ele não tô vendo a gente, velho. A gente tá indo pra favela, correto, né? É, ele tá indo pra favela. Beleza. A gente vistou a PRS e o... Entra aí, esconde o carro. Entra aí, esconde o carro. Tem que ir pra favela. Tem que ir pra favela na quadrinha. Eu vou cair, mano. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Pra que você tá andando? Tem que ser escondível. Para, para, para. Para, para. Eu vou tirar a roupa e vou falar que eu sou morador. Vou lá pra minha casa. Vou lá pra minha casa. Vai, vai, vai. Tá saindo pra ilha, faz lá. É, já tô aqui. Já pra primeira ilha. Agora pra outra ilha lá. Agora pra outra ilha. Lá na frente. Vambora. Tô indo pra primeira ilha. Vambora pra casa. Bora pra casa, tio. Vai, 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 vai. Vou trocar de roupa, vou trocar de roupa, tio. Olha o difícil. Vocês conseguiram desfistar aí o outro? A gente já tá na favela e suave já. Troca de roupa e sai da favela. Sim, sim. A gente tá suave, tá suave. O pessoal que tá aqui, só nada. Só nada pro horizonte. Só nada. Fechou. Não vai muito pra onde não. Cuidado com o tubarão, porra. Não tem problema não. Fica tranquilo. Aí, já me troquei. Vamos vagar, vamos vagar. Seguinte, tá vendo aquela lá na direita lá? Aquela ali lá na direita. Vou guardar as paradas aqui, né? Ah, mais no canto possível. Tô passando pela primeira agora. Tudo guardado, pá. Tô aqui, cadê, cadê alguém? Tô no meu carro ali. Será que tem como ele resgatar a tua? Pra depois tu vir resgatar a Nogeli? Filho, presta atenção. Eu calculei essa entrevista. Só segue o que eu tô falando. Tá, a gente já tá saindo da favela já. Não se calcula um plano sendo que o seu carro de fuga não se caputar. O que você vai fazer? Exatamente, exatamente. Confirma. O que importa é que eles já estão salvos. Esse que importa. Fichou, fichou. Colocar um jogo e vão embora. Agora é a gente. Só confia. Confio na equipe. Não se apoda nem nada. Lá, lá, lá. Provavelmente vai nadar aqui. Meu carro aqui, tio. Meu carro aqui. A sorte que a bolsa é blindada. Blindada não. Impermeável. Não sai todo mundo pela entrada não, velho. Eu acho... Saí pro lado errado. Eu vou sair pro outro lado. Pode ir. Vou sair pro outro lado. Nadando aqui pela minha vida, filho. Tá tranquilo, tio. Ainda bem que eu entrei no carro certo, velho. Que o outro capotou, tio. Caralho, tio. Um blindadão, velho. Cês viram, velho? Blindadão, velho. Nossa senhora, mano. Cê é louco, velho. Vamo vazar, vamo vazar, tio. Cê é pra você sequestrado, hein? Onde cê tá, viado? Tá, onde cê tá? Não, passou, passou, passou. Cê quer água ou comida ou DB? Não, comida eu tenho. Ó, tá de boa, tá de boa. Nossa, o cara bateu no meu carro. Mano, olha o que que ele fez aí. Eu não tava gravando, mano. É aquele famoso coisa, mano. Se o corpo não aguenta, a moral te sustenta. Vambora. Tá bom, tá bom. Pelo menos o banquinho deu certo aí, mano. Saiam com a grana. Os caras tão lá nadando ainda, filho. Com o dinheiro. O dinheiro tá com patatiro, mano. Se esse dinheiro não chegar aqui, vai. Meu pai do céu, mano. Cê tá ficando é doido, hein, guys. Só fazer o seguinte. Eu vou terminar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quer saber o que vai acontecer? Que cê pegou o dinheiro todo ou não? Vídeo de amanhã, irmão. Então valeu, falou. Se gostou do vídeo, deixa o likezão, velho. Fui. Onde é o vídeo? Onde é o vídeo? Onde é o vídeo? Onde é o vídeo?